A DGPC é, neste momento e com grande orgulho nosso, a primeira e única entidade que está a desenvolver em Portugal um Pacto de Integridade. Foi a própria Direção-Geral do Património Cultural, que foi junto da, na altura, Transparência e Integridade, Associação Cívica, TIPT, e fomos perguntar se eles gostariam de trabalhar connosco na implementação de um Pacto de Integridade. A resposta foi, obviamente, logo muito favorável, tivemos logo um entendimento bastante interessante. Fizemos dois memorandos de entendimento, um em 2015 e um mais tarde em 2017. Em novembro de 2018 assinámos o Pacto de Integridade e, no fundo, temos feito todo esse acompanhamento e temos esta tal parceria com a COETA-IPT que intencionamos continuar com ela. O Pacto de Integridade acompanhou, a par e passo, acompanhou as várias fases, desde o anúncio e a comunicação inicial, que foi feita lá em Alcobaça, quer aqui connosco, com reuniões, com consulta e abertura de toda a fase do procedimento, da documentação. Correu muito bem. Acho que foi uma boa experiência. Claro que no decurso da obra pode trazer inconvenientes de paragens de trabalhos, pode-se traduzir-se em alguma perda do ritmo da obra. Mas com a pandemia, a partir de março de 2020 até agora, portanto, temos estado sempre em períodos de confinamento, não foi possível. Essas visitas são mais pontuais, portanto, não se traduziu em perdas assinaláveis, não se refletiu em nenhum prejuízo, pelo contrário, foi um trabalho positivo. Porquê a aplicação do Pacto de Integridade? Porque a DGPC, ao tutelar mais de 25 imóveis, boa parte dos quais são património da humanidade, como seja este aqui, o Mosteiro da Alcobaça. E, portanto, todos estes imóveis têm investimentos e, portanto, nós temos também muitos financiamentos da União Europeia. E, portanto, achámos que era muito interessante demonstrarmos à comunidade, demonstrarmos ao público que os investimentos que nós estávamos a fazer não tinham qualquer problema em serem escrutinados, mesmo pelo próprio público. Temos sido convidados para participar em alguns fóruns, designadamente encontros anuais, que são promovidos pela Transparency International e pela Comissão Europeia, enquanto entidades contratantes. Temos tido a oportunidade de participar em vários fóruns de divulgação desta iniciativa, que é um projeto piloto, portanto, um projeto piloto da Comissão Europeia. Nós, quando eu digo nós, é a rede Transparency International que está a trabalhar o Pacto de Integridade, ao nível europeu, já estamos em conversações com a Comissão Europeia para que possamos disseminar as boas práticas do Pacto de Integridade noutros países, junto das entidades contratantes, como a DGPC, e junto de Managing Authorities, ou seja, as autoridades que fazem a gestão dos fundos europeus, como a Centro 2020 e outras. Haja vontade política para efeito, cá estaremos nós para apoiar a implementação destes Pactos de Integridade e também, isso é importante dizer, para apoiar outras organizações que queiram fazer monitorização cívica. Recentemente, houve uma resolução do Conselho de Ministros que aprova a Estratégia Nacional Ante Corrupção para o período de 2020-2024, e onde é referenciado precisamente o Pacto de Integridade como uma experiência interessante e que deve ser desenvolvida por outras entidades. Nossa ambição, para terminar, era de facto que nós pudéssemos precisamente ter esse efeito spillover por toda a administração pública. Já temos feito realmente alguns roadshows e alguns eventos em conjunto com a Transparência e Integridade, em conjunto com outros órgãos de controle da administração pública, Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças, e, portanto, a nossa grande ambição era continuarmos esta parceria, podermos ter este efeito de spillover e não ficarmos só apenas com uma coisa que para nós é muito gratificante, termos sido o primeiro organismo da administração pública que implementou um Pacto de Integridade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto